O que é a música nacional? Alô, alô, alô! Teste tu, tens tu? Olá, nós somos os best youth e estamos com o Playmo. É um grande orgulho, acho que é muito importante que haja um apoio à música nacional e que haja um foco na música nacional e no que fazemos cá, que é importante haver festivais dedicados ao que se faz cá, que temos talento igual ao nível ou até melhor do que se faz lá fora. É importante também, nesta altura do campeonato, que hajam alternativas de financiamento para as bandas e alternativas, maneiras diferentes de... E acima de tudo a qualidade. Estamos a falar de um festival que tem bastante qualidade a nível técnico e tudo, em termos de palcos, em termos de distribuição de palcos, distribuição de bandas pelos diferentes lugares, portanto, é tudo... parece um estudo bastante bem organizado e isso faz com que a banda sobressaia. É muito bom. Ouvis a tua música a ser tocada em vários sítios e principalmente quando tu dás concertos, principalmente neste tipo de eventos, em que tu vês pessoas a juntarem e a cantarem as tuas músicas, é de melhor que há. E foi, de certa forma, o nosso primeiro trabalho foi uma surpresa, porque nós não era suposto termos editado aquela EP, era suposto termos lançado logo um álbum inicialmente e tivemos o apoio de nós, agora nós, na altura para fazer o primeiro lançamento e foi uma grande ajuda para nós. Nós vamos encontrando pessoas, às vezes, inesperadas, que ouvem a nossa música. Outro dia já me lembro onde é que saímos, veio um segurança de um parque de estacionamento, julgo eu, boa tarde, veio um segurança de um parque de estacionamento, falar connosco e dizer que gostava muito da nossa música, às vezes, mais engraçado é isso, é que temos fans em sítios que nós, à partida... Esperaríamos, não é? Não estaríamos à espera. Personalidades de manteiga, digamos assim. São muitos anos a discutir. São muitos anos a discutir, mas de bom sentido, é positivamente, não é discussão daquela puxar cabelos. Entendemos-nos muito bem. Entendemos-nos mesmo muito bem. É um casamento musical extremamente sem efeito, diga-se o passagem. Estar em palco não bate absolutamente mais nada, mas gosto de estar em estúdio, gosto de gravar, gosto de criar, mas o que me faz sentir mesmo bem é estar em palco. Eu gosto de muitas partes de estúdio, mas eu sou um bocado mais rato do buraco. É, tu és mais rato de laboratório. É rato de estúdio. Nós queremos tentar uma micro, micro carreira fora de Portugal e estamos a dar todos os passos que conseguimos nessa direção. Não somos já os primeiros. Sim, sim, nem seremos os últimos, de certeza esperamos nós, não é? Se não estava mal. Mas temos sempre, eu acho que temos sempre que sonhar alto, porque se não sonharmos alto não temos mais nada, não é? Eu acho que neste momento estamos numa altura muito confusa, muita coisa a acontecer, muitas alternativas e muitos caminhos e eu que conheço da Play me parece-me um passo no sentido certo, que é um passo no sentido em cortar ainda mais a barreira entre quem efetivamente quer dar dinheiro pela música e o artista, que muitas vezes os consumidores e as pessoas que gostam efetivamente muito com os artistas não fazem bem a ideia que o dinheiro que investem não vai diretamente para os artistas e é distribuído de diversas maneiras diferentes. Parece-me que é um passo certo. Acho que ainda vai dar muito diálogo isto, ainda vão ser alguns anos até chegar ao sítio, mas pelo convite, tão de parabéns porque acho que é o caminho certo. Tchau!